Bem-vindo, galerinha, a mais um vídeo, olha, hoje, um vídeozinho aqui bem diferente, quer dizer, é diferente que a gente só tem gravado praticamente Among Us e Minecraft, inclusive a série de Minecraft não acabou, é que os últimos dias eu e a Sanji estamos um pouco atrapalhados aqui, a gente não conseguiu gravar. Hoje vamos jogar um jogo que está bombando muito, inclusive o Felipe Neto e o David Jones fizeram um vídeo, e aí teve gente que pediu pra eu fazer também, que é Cool Go, é um jogo de futebol mobile, de graça, você pode baixar aí, e vamos ver como é que tá esse joguinho aqui. Deixa o seu like, se inscreva no canal, se inscreva mesmo, tá, é importantíssimo, e vamos apreciar esse, apreciar não, né, vai que esteja ruim, vamos jogar, vamos ver qual é desse game. Então vamos lá, eu acho que isso aqui é o tutorial, tá, galera, é, ó, meti uma curvinha aqui, e aí rola, nice, nice chute, uhuuu, é só isso? Eu ganhei moedinhas, e aparentemente o jogo continua, cara, é só você botar o seu dedo aqui de uma forma que a bola faz curva, e aparentemente é muito fácil. Chute perfeito, beijo, pra quem duvidou da minha habilidade pro playerística. Mano, acabei de abrir o jogo, já é pra dar, como é que eu vou dar nota pro jogo se eu nem joguei ele ainda, mano, tô começando a jogar agora, agora não. Tá, vamos lá, ó, temos aqui um goleiro, vamos lá, se é goleiro se joga, tá fácil, tá fácil. E agora o goleiro anda, galera, o goleiro anda, vou meter uma curva de pro player lá, ó, se liga, nice chute. Bola de fogo, mano, que isso, parece o Fifo isso aqui. E agora? Nossa, golaço. Passamos para o level 3, é isso? Ih, agora não, que delícia, tem um monte de moedinha. Ah, eu pensei que era só um chute, ah, eu acho que deu pra fora. Caraca, foi gol, mano, como assim? Agora vai ficar ruim, tem que meter aqui uma curva meio Fifa aqui, mano. Vitória, fechou. Nossa, propagandas. Cara, não tem como passar disso? Eu tenho que ficar assistindo tudo isso? Caraca, mas não tem como eu passar mesmo, tá? Tem como eu tirar o som. Cancelar? Meu Deus, eu sou obrigado a assistir 80 minutos de propaganda. Aproveitando que tá passando propaganda, vamos fazer um quadro novo nesse canal? Vamos fazer de jogos mobiles. Calma que eu preciso falar Free Fire. Tá, eu vou trazer Free Fire ainda pra vocês. Mas vamos tentar trazer toda semana um joguinho mobile de graça aí. É só você indicar nos comentários que eu faço pra vocês. Aparentemente eu desbloqueei alguma coisa. Um jogadorzinho diferente. Mano, eu soltava uma bomba... Ah, bem na hora que eu soltar a bomba os neném andaram. Nossa, consegui. E agora já ficou mais difícil, hein? Já estamos na praia, tem duas pranchas ali me atrapalhando. Mas acho que vai rolar. Qual é? Tá duvidando das minhas habilidades de Pro Players? De Pro Players? Galera, agora vai. Chute meio seco. Ah, isso foi fácil demais, né? Agora é bola de fogo, moleque. Você pegou na cabeça da menina que já era. Que nada. Chute bom. Ah, lá vem propaganda. Eu tenho que... Agora sim, ó. Temos uma chave, mano. Vamos chutar na chave? Eu não sei pra que serve, mas vocês viram que se acumular chaves a gente ganha alguma coisa ali. E também nosso personagem mudou. Tá, tem aqui o coqueiro. Mano, isso aqui já é mais complicadinho. Tem que ser no time certo, ó. Conseguimos. Bola de fogo, bola de fogo. Sai fora, vai entrar. Pensei que ia perder, mas deu. Yes. Cara, eu tô ficando rico. Eu tenho 280 moedas. O que eu faço com essas moedas aqui? E tá, eu posso abrir aqui um... Ah, não. Jurava que era um presente. É propaganda. Tem que ter mais propaganda que meus vídeos do FIFA, mano. Tá louco. Ah, ok. Agora eu ganhei um presente. É uma mina aqui, hein? Será que a gente consegue botar ela aqui pra jogar? Acho que ela já foi, né? Ah, eu acho que se a gente... Ah, eu quero o panda, velho. Ah, o panda ainda tá bloqueado. Ou tem que comprar, né? Porque esses joguinhos de celular são assim. São de graça, mas você tem que gastar dentro dele. Tá, aqui temos mais coisinhas. Bolas? Hum, mas eu não tenho grana ainda pra trocar de bola. Então assim, ó. Se eu assistir um vídeo, eu ganho 300 moedas. Eu me recuso. Me recuso. Sério, meu tempo... Não vou perder meu tempo assistindo vídeo. Vamos ficar com bola de futebol normal. Ai, quase perdi, galera. Ih, rapaz. Tem que meter uma curva aqui. Meu Deus. Fazer aqui o impossível, mas deu certo. Agora já estão metendo umas curvas mais cabulosas. Cara, o joguinho é bem relaxante porque ele é fácil, tá ligado? Eu vou perder. O joguinho é bem relaxante porque ele é fácil. Aí toma, perde. Não sabe nem jogar um joguinho de celular fácil. Tá, vamos lá. Eu tô repetindo o level. É isso. É isso. Tô repetindo o level porque aparentemente eu fui burro e não consegui fazer aquele gol fácil. Aqui tá tranquilo. Vamos lá. É só esperar o time certo, mano. Esperar o bebezinho pra ir pra lá. Agora foi, ó. Tão simples. Tá bom. Vamos assistir mais propaganda. Ih, agora eu gostei, mano. Olha só quantas moedinhas pra gente pegar aqui. Já pegamos também a chavinha. Vai catando moedinha. A gente gosta de catar moedinha. Agora tem que meter uma curva meio doida aqui, mas... Nossa, eu perdi. Eu pensei assim, ferrou. Mas não, não. Tudo bem. Ai, lá vou assistir vídeo. É isso. Puta. Ih, acho que agora eu consegui a bola aqui de beisebol, mano. Já até mudou pra mim. É, mudou. Olha que delícia. Deixa eu ver aqui. Bonequinho não dá pra mudar ainda. Temos que continuar com a mina. Eu queria pegar o panda. Tudo bem. Vamos ver aí. Vamos jogando, continuando. Será que muda alguma coisa com a curva? Porque bola de beisebol é pesada para um caramba, mano. Não sei se vocês já pegaram na mão uma. Se tocar na cabeça de alguém, mata. É sério. Sem zoeira. Mano, vou ter que fazer agora uma curva aqui. Ah, tem que pegar o time certinho. Se liga. Tem que ser agora. Nossa. Foi, foi, foi. Pera, pera. Ela não vai pra trás o suficiente, eu acho, né? Não. Agora beisebol com bola de fogo, moleque. Se liga. Aqui já é mais difícil. Tem que fazer assim, ó. Tem que ser o time certinho também. Ah, mano. Perdi o time. Agora. Boa, moleque. Putz, que isso, mano? Passando propaganda aqui para a maior de 18 anos. Claro que vocês não viram, né? Mas tá louco. Ó, vou abrir o presente. Vou ter que assistir. Ah, recusei. Dá pra recusar o presente. Prefiro recusar. Boa, não quero assistir o vídeo não, moleque. Sai fora. Cara, como eu falei. O joguinho é bem da hora mesmo. Agora já... Será que passa para aquela... Aquele... Tem um pouquinho de neve ali. Não sei se vai rolar. Rolou. Ui, quase perdi. Mas, cara, é um joguinho relaxante e um joguinho bem legalzinho para jogar mesmo, mano. Tá ligado quando você vai para o banco e você não tem Wi-Fi e acaba o seu dado 3G? E você tem que jogar alguma coisa para passar o tempo? Então, esse é o jogo. Ele é exatamente para isso. É relaxante. Ele é fácil, é rapidinho, é gostosinho e é bonitinho. Então, é um bom jogo. Para quem quiser testar, é de graça, mano. Agora eu vou ter que meter uma curva aqui absurda. Ui, foi gol. Nem vem roubar meu gol, não. Show. Mais 50 moedinhas para a conta. E como eu disse, indiquem joguinhos mobiles para a gente fazer vídeos. Não para virar série, tá ligado? Para fazer vídeos aí aleatórios mesmo. Tipo esse. Esse aqui só vai ter um vídeo no canal. Eu só estou realmente... Só para a gente testar os jogos. E para a galera que tem celular, para a galera aí jogar, ter uma ideia do jogo. Essas coisas assim. A gente trocar aquela ideia delicinha. Foi. Peguei mais uma chave, hein, ó. Ih, como é que eu vou passar por aqui agora, moleque? Espera aí. Tem um monte de coisa aqui. Será que tem que ser no meio disso tudo, mano? Vou para o outro lado empurrando... Não, vai ter que ser aqui. Vamos ver. Vamos testar. É, era isso mesmo. Só para enganar. Caraca, aqui já vai... Eita, aqui já ficou difícil. Tem que ser aqui, ó. Está tentando me enganar de novo. Não! Perdi. Tenho que repetir o level. Ah, espera aí. Vou ter que assistir o vídeo. Mais propaganda. Esse é o jogo... É o rei da propaganda. Essa propaganda é um filme. Meu Deus. Nossa, acabou. Meu Deus, deu 3 horas. Beleza, voltamos para cá, ó. Cara, aqui está complicado, manos. Mas foi... Eu acho que é aqui mesmo, ó. Porque eu vacilei ali. Não. É o seguinte, se eu não conseguir, eu vou desistir dessa... Eu vou meter aqui para pegar... Passou por cima! Passou por cima! Eu não acredito. Última tentativa. Última tentativa. Tá, vamos fazer o diferente agora, só para ver se rola. É porque se eu mandar para esse lado aqui, ó. Vai pegar em alguma coisa. Mas numa dessas, pegando mesmo assim. Mais uma vez. É a última, eu juro. Tá, vamos lá. De novo aqui. Mano. Metei com a curva mais... Menos aberta. Ah, esses goleiros são muito... Ah, não, 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 não. Tá, eu apertei aqui uma opção que apareceu isso. Vamos lá. Ganhei cinquenta moedinhas. Ah, não, peraí. Não, nem ferrando eu assisto, mas... Sei lá o que aconteceu. Vamos lá. Vamos fazer aqui. Marquei. Cara, eu realmente não sei o que aconteceu, tá? Eu juro. Eu não passei daquela fase. Só apareceu mais opções aqui e mudou tudo. Mudou o personagem, mas esse aqui eu já joguei, né? Agora que eu tô lembrado. Eu voltei pra aquela parte. Eu só dei restart mesmo. Aqui apareceu os baús, me confundiu tudo. Tá, beleza, mano. Cara, se eu meter um bagão meio que reto aqui só pra ver. Eu não fiz isso ainda. É, não é isso. Vou fazer o seguinte. Já deu pra ter uma ideia do jogo. Eu tenho que tentar mais aqui pra passar, mas... Eu já sei como é que é, qual é. Eu curti o jogo, talvez até jogue mais, mas não vou trazer mais vídeo. Como eu falei, essa pode ser uma série que eu vou trazer aqui pro canal. Toda semana tentando trazer um joguinho mobile. Então você já pode indicando aqui nos comentários. Belezinha? O joguinho de hoje é mó da hora, mano. Baixem aí. É cool futebol. É tipo futebol legal. É de graça. É top. Vai ajudar você aí passar o tempo. Então isso está aprovado. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Tamo junto. E agora eu fui, hein? Tchau. Tchau. Tchau.